Acharam que ia tocar né, nada a ver Então gente, nós fomos Através da Pista Hoje estamos com uma parceria com a galera da Disco Groove Vejo as novidades Fala galera, eu sou o Jackson Eu sou o Lucas Lima E agora a gente vai apresentar pra vocês um pouco do que rolou na nossa live de um ano A gente vai apresentar a partir de agora 5 projetos aí sensacionais Começando pelo J.Boo da Emek Sandro Cruz da Emek E o Zaark E tivemos também Loop e Logitech Valeu galera, vamos nessa Valeu Pacho I think I'm gonna go and puddle my nose E aí 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 E aí